E aí, meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de lore e curiosidades da franquia Monster Hunter. Nos últimos dois vídeos, a gente falou sobre duas entidades importantes, a guilda de caçadores e também os escrituários da paleontologia real. Hoje a gente vai falar de uma outra equipe que trabalha diretamente com as duas anteriores, no caso, a equipe de observação dos dragões anciãos, ok? Então esse vai ser o tema do vídeo, esse vídeo vai estar na nossa playlist que até então eu estou chamando de Universo Monster Hunter. Então dá uma olhada lá para você conferir os outros vídeos, ok? Lembrando, a gente está fazendo um sorteio de Monster Hunter, se você quiser participar, ainda dá tempo para participar, é muito simples, eu vou deixar o link com vocês aí na descrição. Não esquece de deixar a sua avaliação aí, aquele likezinho que ajuda demais, ou lá no final do vídeo também. Se você é novo no canal, deixe um comentário aí também, que é sempre bom saber a galera que está caindo de paraquedas, está chegando por aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Começando aqui então, meus amigos, do que se trata a equipe de observação de dragões anciãos? Basicamente, ela é uma grande organização, ela fica em Dondorma, onde é a sua sede, visto que ela tem algumas filiais espalhadas no universo de Monster Hunter. E, basicamente, essa organização recebe informações dos escrituários da paleontologia real, que foi assunto no nosso último vídeo, e dão aí continuidade no trabalho de investigação dessas informações. Trata-se de uma organização histórica, tá? Ela já tem centenas de anos e está estabelecida. Talvez por isso seja ali uma sede, um prédiozinho de madeira, que é bem raro na cidade de Dondorma. A equipe de observação de dragões anciões, ela é responsável por zelar de todo o material de conhecimento dos anciões. Quase todas as informações raras sobre as espécies de dragões anciões eram e continuam sendo estritamente armazenadas. Todo esse material de estudo, ele pode ser usado como fonte de conhecimento para os caçadores comuns, no caso, nós, né? E os caçadores lá do universo do jogo. Atualmente, além dos dragões anciões, a corporação também está pesquisando outras espécies de monstros, com base na informação, né? Que é repassada aí pelos escrituários e também pelos caçadores normais. É por isso que os caçadores, às vezes, podem vê-los no horizonte em algumas regiões, voando ali em seus balões de ar quente, aos quais utilizam para coletar essas informações no dia a dia e para procurar por outras espécies aí que não sejam necessariamente os dragões anciões, ok? Você deve estar lembrando aí daqueles balõezinhos que você vê nos jogos, né? Para tudo faz sentido, né? Faz parte dessa equipe aqui de observação. Outra curiosidade é que a equipe de observação conta também com estudiosos que têm conhecimento em documentos e materiais relacionados às civilizações antigas. Alguns dos seus membros conseguiam, inclusive, decifrar documentos da Era Antiga. Já deu para ter uma noção de como essa equipe é simplesmente essencial, né? Mas Leps, como funcionava esse processo de prevenção contra os dragões anciões? Basicamente, pessoal, as previsões do aparecimento de dragões anciãos poderiam ser um sucesso ou um grande fracasso. Depende muito do trabalho e habilidade de cada indivíduo. Nos tempos modernos, esses trabalhos se tornaram bastante críveis, sendo levados muito a sério por todos. No entanto, devido às raras aparições dos dragões anciãos, o trabalho de previsão ainda é considerado de extrema dificuldade, sendo mais fácil, por exemplo, você prever a mudança do clima ou se tratar de algo com um padrão muito mais palpável e cíclico. Mas ainda assim, quando a equipe de observação de dragões anciãos obtém um mínimo de informação suspeita ou alarmante, eles imediatamente despacham balões e caçadores altamente confiáveis para que seja investigado a credibilidade dessas informações. Após as verificações, caso a equipe chegue à conclusão que foi apenas um mal-entendido ou um falso positivo, obviamente todo esse trabalho foi meio que um desperdício de esforço. Porém, considerando um cenário em que o alarme era verdade, portanto, podendo ser de extremo perigo, todo esse esforço é considerado como algo crucial, mesmo que no final ele possa ser em vão, caso você chegue à conclusão que de fato era um falso alerta, no caso a equipe chegue a essa conclusão. Ou seja, qualquer mínimo alerta é tratado de forma extremamente séria pela equipe. Outra coisa importante a ser citada é sobre o sigilo da organização. Até que a credibilidade de um alerta seja confirmado, a informação é mantida em segredo junto à guilda de caçadores. Isso ocorre porque se a informação vazar, não apenas do Undorma, mas também os arredores podem entrar em pânico. E aí você já viu, vai ser um caos completo. Porém, assim que a informação é concretizada e obtida, ela é compartilhada com todos e os alarmes são tocados em todas as áreas de risco, para que todos possam se preparar para a evacuação. Agora que explicamos como funciona a organização, quem são os previsores dos dragões anciãos? Os previsores são um grupo de Wyveria, que mesmo em tempos remotos já ajudavam a prever para onde o dragão ancião provavelmente estava se direcionando. Os Wyveria exerceram esse tipo de trabalho por várias centenas de anos, não por acaso eles têm tamanho conhecimento. Eles, antes da criação da equipe de observação, mantinham seus próprios detalhes e administravam seus próprios negócios nessa profissão, até chegar o momento de se unir e revisando o bem, com o objetivo de defender as pessoas e locais da ameaça dos dragões anciãos. As previsões desse Wyveria vêm do seu vasto conhecimento adquirido ao longo do tempo e da experiência sobre os locais em questão que possam ter a presença de um dragão ancião, junto dos seus sentidos aguçados e observação das direções que os dragões anciãos costumam seguir para alcançar em determinadas áreas. Este trabalho realmente sempre incentivou a vigilância, e hoje mais do que nunca suas previsões provaram ser bastante precisas e continuam sendo ferramentas essenciais para a preservação das pessoas e também dos ambientes. Com isso, meus amigos, a gente finaliza aqui mais um capítulo importante da nossa série de vídeos de lore e curiosidades do Universo Hunter. Eu espero que vocês tenham gostado. É importante demais deixar aí o seu apoio, tá? Seja a sua avaliação e, principalmente, o comentário. O comentário de vocês é que faz esse vídeo ser divulgado pelo YouTube para outras pessoas, tá? Se puder, deixe um comentário aí que ajuda muito mesmo. Se você curte o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador do canal. Os membros, eu sempre deixo aí o nome de vocês apoiadores no final dos vídeos, tá? Eu sou muito grato a cada um de vocês. Dá uma olhadinha no botãozinho azul aí que vocês vão ver que as opções são bem acessíveis para todos, tá? E são de grande ajuda mesmo. Eu deixo sempre também os links da Amazon aí na descrição. Se você está pensando em comprar algum videogame, algum acessório, livros, qualquer coisa, dá uma olhadinha. Sempre que for comprar, utiliza um dos links aqui do canal. Vem aqui em um dos vídeos. Acessa a Amazon por um dos links. Qualquer produto que você comprar por lá, automaticamente você me ajuda muito, ok? Então é isso. A você que é novo por aqui, fica com o convite para se inscrever no canal. Você que já é inscrito, não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Ficando por aqui.